Música 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 Ei Lourde Vem aqui O que você quer menina? Você não estava gravando essa aqui, gravava vídeo com aquele um lá Agora vive aqui, querendo comprar pão Porque eles apareceram esses vídeos aqui Não está dando audiência mais, eu sei que não está dando audiência Faz dói, eu sei sabe por que Todo mundo fala assim, eu gosto mais da Lourde que do Carmo Música Música É isso né, é inveja Ei Lourde, mas ele está muito ocupado Agora, ele está ficando famoso, você acredita que ele vai aparecer no Faustão amanhã? Em você eu não acredito Você é caluniadora É pura verdade Lourde, pelo amor de Deus Faustão ama o Carmo Eu não acredito em você, eu acredito nas minhas comadras Eu digo que as comadras e vim falar para mim, eu acredito Ei Lourde, você não sabia? Me assuste meu Deus, tive infarto Você foi contratada pela Globo Você não está sabendo? Mas eu que tinha que representar a menina do céu Será que a Thunha sabe disso? Mas vocês não sabiam que ele comprou a Globo? Quem? O Carmo? Ah mentira A Thunha já sabe disso ai? A Thunha já sabe? Thunha! Ai Thunha do céu Não vou assistir, eu vou pro puta Isso mesmo, vá pro puta, não assista Nós vamos boicotar, ninguém vai assistir Ninguém vai assistir, toca aqui Hashtag Vamos pro retiro? Vamos pro retiro Vamos pro retiro Amém ou amém? Amém Obrigado pela informação Apesar dos pesares você é uma bela de uma amiga Eu vou assistir amanhã Lourde, eu vou ficar lá assistindo Nós vamos pro retiro, vamos pro retiro? Quando eu era prego, satanás me vaquei Agora eu sou assim E eu vou assistir Azar da Mãe, amanhã no Domingão do Faustão Obrigado por assistir este vídeo Não deixe de se inscrever no canal